Esse é o Ancapsu, e eu vou falar agora sobre a participação do Lula no G7, que foi uma tragédia completa. Eu já falei as partes principais nos meus vídeos da Ucrânia, em que eu critiquei muito o posicionamento do Lula, o Lula teve a oportunidade de melhorar, teve a oportunidade de se aproximar do Zelensky, e acabou fazendo uma lambança danada, piorando a situação toda, falando mais um monte de merda, e agora a conclusão disso é, o Brasil nunca esteve tão isolado no mundo todo, e isso vai ter consequência, tá? Se você acha que tudo que a gente vai sair disso daqui vai ser com vergonha, por conta do nosso presidente ter feito essas besteiras lá, não, vai ser muito pior do que isso. Essa notícia foi sugerida por Let's Go, perco tempo procurando pautas pro Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse final de semana que passou foi o G7, lá em Hiroshima, no Japão, e a participação foi, lógico, do G7, do grupo dos sete países mais ricos do mundo, era um grupo que era conhecido como G8 até bem pouco tempo atrás, aí a Rússia foi expulsa do G7 justamente por consequência da guerra contra a Ucrânia, da invasão da Ucrânia, então o grupo do G7, as sete maiores democracias do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, enfim, Canadá, realmente os países mais ricos e mais influentes do mundo e livres fizeram essa reunião. E eles, como sempre fazem, eles convidaram outros países pra participar, né? Então é importante notar que uma coisa é o comunicado do G7 e outra coisa é o comunicado da reunião como um todo. O G7 tem uma pauta que claramente é totalmente contra a Rússia, por motivos óbvios, eles estão certos, tem que ser contra a Rússia mesmo, mas o comunicado final do encontro foi um pouco menor devido justamente a esses outros países que não aceitariam assinar tal documento, particularmente o Brasil, infelizmente, né? E nesse encontro lá, o Lula fez mais lambança ainda. Pra início de conversa, o Zelensky foi um dos convidados para participar do G7, né? Tal como convidou o Brasil, tal como convidou a Indonésia, a Índia e outros vários países, o Zelensky também foi convidado lá. E o Lula de cara ficou de birra com o Zelensky, não queria se encontrar com o Zelensky. Por que isso? Porque o problema é que o Lula encara o Zelensky como uma competidor pelo Prêmio Nobel da Paz. O Lula, vocês sabem, o Lula tá convencido de que ele tem que fazer o caminho do Mandela, né? O Mandela foi preso, agora olha a diferença, o Mandela foi preso por um absurdo do racismo na África do Sul e coisa e tal. O Lula foi preso por corrupção, é um ladrão barato, é um idiota semicerebrado que roubou dinheiro mais do que conseguiu esconder e aí acabou preso por corrupção. Aí o cara acha que vai ser inocentado e que vai ser Prêmio Nobel da Paz. Mas, olha só, sinceramente, eu não sei, porque você sabe que esse comitê do Prêmio Nobel também é cheio de esquerdista, mas eu acho pouco provável que façam isso, ainda mais com o posicionamento do Lula nesse negócio. O sonho do Lula era conseguir a paz na Ucrânia pra poder se candidatar ao Prêmio Nobel. Só que aí com o Zelensky lá, ele percebeu o seguinte, que quem é o protagonista dessa história é o Zelensky. Não é ele. Por quê? Porque tá óbvio pra todo mundo que a Rússia tá errada. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não tem justificativa pra alguém ficar fazendo alguma coisa pro lado da Rússia. Ah, não, tem que ir devagar, não sei o que lá. Porra, não. A Rússia tá errada. Não tem que ir devagar coisa nenhuma. Tem que tirar a Rússia do território da Ucrânia e ponto final, né? Enfim, o Lula ficou se escondendo no quarto o quanto pôde, recusou de se falar. Aí, no último momento, ele ofereceu alguns horários. Ele mandou um recado pro Zelensky dizendo que podia falar a tal hora com o Zelensky. O Zelensky falou e ignorou completamente isso. Como assim falar a tal hora? Aqui é todo mundo chefe de Estado, meu amigo. A gente tá junto aqui, é só encontrar e falar. Que porra é essa de marcar horário pra falar? Não existe isso, né? O Zelensky viu que tinha má vontade por conta do Lula e não foi mesmo. E aqui, o Lula falou aqui que não se encontrou com o Zelensky porque o ucraniano se atrasou e não sei o que lá. Ah, porra, Lula, fala outra, né? Aqui, ó. O problema é esse daqui, olha só. Esse aqui é o Zelensky chegando na reunião, aí o Scholz tá conversando com ele, o Premier do Japão tá aqui, aí daqui a pouco vai vir o Trudeau também, o Trudeau falando com ele, todo mundo falando com o Zelensky, todo mundo se unindo, o pessoal ali do Japão e coisa e tal. E isso aqui que tava incomodando o Lula, né? Isso que o Lula ficou chateado e coisa e tal, né? É... justamente porque ele tava sendo... Ah, chegou o Narendra Modi falar com ele também, todo mundo cumprimentando, e do lado de lá, quietinho, num canto, sem falar nada, o Lula ali fingindo que tá lendo alguma coisa. O Lula não sabe ler, porra, então não tá lendo porra nenhuma ali. Tá só botando um papel na frente dele ali pra fingir que tá lendo alguma coisa. Era só, Lula, você levantar e ir lá cumprimentar o cara. Olha só, já seria um gesto, já seria um começo. Se você quer se portar mesmo como um mediador pra paz, já era o primeiro passo. Mas não, se portou como uma criança mimada que se sentiu atingido, por quê? Porque não é a paz que ele quer. A paz que ele quer é o Putin ficar com tudo que o Putin quer e o Zelensky entregar os territórios todos. É isso que o Lula quer. É o enviado do Putin. O que ele quer é o que o Putin quer, no final das contas, né? Vergonhoso, o Lula quietinho, sentadinho, todo mundo ignorando ele. Tá nem aí pro Lula. O Lula ficou apagado nessa reunião, né? Antes ficasse apagado, foi pior do que isso. Aqui, ó. Quando foi falar, falou merda. Ah, que não... Diz que o Biden não quer ir pra cima do Putin, que não pode, que isso não ajuda. Como assim não ajuda, cara? O Putin é um agressor. Tem que ir pra cima do Putin mesmo. O Putin é o cara que tá errado. Então, do ponto de vista moral, do ponto de vista lógico, de qualquer ponto de vista que você veja, a atitude do Biden está 100% correta. Tem que ir contra o Putin, né? Aí ele fala aqui, ó. Nem o Putin, nem o Zelensky querem a paz. Um absurdo. Outro erro. Essa equivalência das duas coisas não procede. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não tem equivalência aqui. Se o Putin quisesse a paz... O Putin não quer a paz mesmo. Porque se o Putin quisesse a paz, era só tirar o soldado dele lá da Ucrânia e pronto. A paz tá automática. Acabou. Não tem mais guerra nenhuma. Agora, o Zelensky, ele tá querendo a paz. Ele mostra que ele quer a paz justamente por quê? Porque ele tá expulsando os soldados russos que invadiram o país dele. Isso é querer a paz. Ao contrário, o que o Lula tá pregando, que seria um cessar-fogo, vamos parar as coisas e discutir coisa e tal, isso não é a paz. Sabe o que a gente sabe que não é a paz? Porque foi o que tentaram em 2015. Em 2015, o Putin invadiu a Crimeia, invadiu o Donbass, e aí o pessoal ficou nessa. Não, deixa disso. Vamos fazer a paz. Vamos negociar diplomaticamente. O que aconteceu? Oito anos depois, o Putin foi lá e invadiu tudo de novo. Tentou invadir tudo de novo. Ou seja, tá na cara que qualquer tentativa de congelar o conflito agora, de parar, de fazer o cessar-fogo e coisa e tal, é só dar tempo pro Putin pra ele tentar de novo daqui a oito anos, dez anos, sei lá quantos anos. Então, não. Quem não quer a paz aqui é o Putin. O Zelensky quer a paz. Expulsar os russos significa a paz nesse caso. Ainda ficou aqui o Lula falando que o plano de paz do Zelensky é a rendição da Rússia. Exato. Ela sair do território da Ucrânia. Você quer o quê? Invadiu o outro país. Você quer paz? É só sair desse país que você invadiu. É isso mesmo. O Putin está 100% errado. Não tem outra alternativa de paz ali na região. E aí fica o Putin... O Putin é a mesma coisa, né? Porque o Lula tá falando o que o Putin manda. Tá telegrafando o ponto do Putin nessa coisa toda. Enfim, e não é à toa que depois dessa lambança toda feita pelo Lula, o New York Times está tratando o Lula como aliado próximo da Rússia. É exatamente. Brinquedo do Putin. É o porta-voz do Putin. Isso daí tudo. Olha que lindo. O Lula querendo dar uma de isentão. Não estou em cima do muro e não sei o que lá. Eu sempre falei isso. Nessa guerra não existe muro. Não tem zona cinza. Esse pessoal quer ficar assim. Ah, não. Não sei de que lado que tá certo, que lado que tá errado. Vocês estão apoiando o Putin. Não existe isso. Nessa guerra a Rússia tá 100% errada. A Ucrânia tá 100% certa. E quem não se entendeu, não percebeu isso ainda, tá apoiando os nazistas do nosso século. Quando acabar essa guerra, daqui a 5, 10 anos, eu vou ver vocês todos tentando voltar atrás e dizer que não, mas eu apoiei a Ucrânia desde o início. Não, mas eu sempre disse que o Putin tava errado. Pode ter certeza. Esse pessoal vai estar falando isso daqui a pouco, muito em breve, em conta disso daqui. Mesmo que a Ucrânia perca a guerra, tá? Porque a questão não é essa. Não é quem vai ganhar, quem vai perder. A questão é quem tá certo e quem tá errado aqui, né? E a Rússia está claramente errada nessa história. Enfim, agora, olha só, estamos sendo tratados como inimigos, como apoiadores do Putin. Olha que lindo isso. Eu avisei. Eu falei, o Bolsonaro tava errado também nesse negócio. O Bolsonaro também errou, mas o Lula seria muito pior. Eu avisei isso antes da eleição e não deu outra, né? E como se não bastasse essa lambança toda com a questão da Ucrânia, o Lula ainda falou que defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU criticando blocos antagônicos. Agora, olha só o que o Lula tá falando, tá? Essa reforma do Conselho de Segurança da ONU sempre foi uma pauta brasileira. O Brasil sempre quis fazer parte do Conselho de Segurança com o assento permanente. Já há muitos anos tem essa discussão. Só que, olha só o cara colocando a coisa como blocos antagônicos. De um lado, o que é o bloco antagônico que ele tá falando? O bloco antagônico é a Rússia e China, duas ditaduras que violam a liberdade do próprio povo, que tem leis de censura absurdas e coisa e tal, e do outro lado, os países do Ocidente, países livres, democráticos, que com a economia funcionando e tudo certo, né? Não tem bloco antagônico nenhum, Lula. O que tem é o lado certo e o lado errado nessa história. Depois dessa invasão, até a China não tá apoiando a Rússia 100%. Já falou que respeita a integridade da Ucrânia, que espera que a Rússia saia da Ucrânia. Até a China já falou isso. E o Lula ainda fica nesse palavrório de ah, não polos opostos. Só na cabeça de idiota sul-americano que tem mundo multipolar e não sei o que lá. Gente, esquece isso. O BRICS é uma ilusão. O BRICS não é nada. O BRICS é uma reunião que acontece a cada dois anos, que junta aqueles países. Não tem nenhum apoio, não tem nenhum tratado de comércio entre eles, não tem nenhum tratado de defesa, não tem nenhum tratado de cooperação, não tem nada. É só um nome o BRICS. Não tem nada ali. É muito diferente do que existe hoje no G7, na comunidade europeia e no mundo livre como um todo. Enfim, o Lula vendo com esse papo de defender reforma criticando blocos antagônicos, ele está jogando a pretensão brasileira no lixo. E o que aconteceu é isso daqui. Olha só. O Japão, a Alemanha, o Brasil e a Índia são os quatro grandes países que sempre propuseram esse negócio de reforma no Conselho de Segurança da ONU. Agora, o Japão e a Alemanha estão querendo repensar essa relação com países emergentes. Por quê? Porque, porra, porque a Índia e o Brasil ficam lambendo o saco do Putin, é lógico que tem que repensar esse troço, né? Eles vão começar agora a fazer, a divulgar uma reforma no Conselho de Segurança excluindo Brasil e Índia. O que dá muito certo, pô. Se é pra botar um lambedor de saco do Putin e do Xi Jinping, pessoas que apoiam ditaduras, não, não pode. Tá errado isso daí. E olha que o cara da Índia, o Narendra Modi, bem ou mal, ele é aliado do Putin, mas ele se encontrou com Zelensky, ele apertou a mão do Zelensky, ele prometeu ajuda humanitária e deminização, né? Ajuda pra tirar minas lá na Ucrânia. Já é alguma coisa, já é um sinal na direção certa, né? Ao contrário do Lula, que ficou enfurnado no quarto, lá passando vergonha. Enfim, o Lula ainda questionou a legitimidade do G7 na cúpula e atacou o Estado mínimo. Olha a lambança que esse cara tá fazendo. Você é convidado no G7 e o que você faz? Você diz que não, que isso aqui não pode, porque vocês não estão lambendo o Putin o suficiente, igual o sonho toda noite de estar com o pau do Putin na boca. Olha o absurdo que esse cara tá fazendo. Isso aqui tá jogando por terra qualquer chance do Brasil ter um assento no Conselho de Segurança da ONU. Não tem nenhuma possibilidade depois disso, né? E além de fazer essa lambança toda que o Lula fez lá, ainda escondeu os gastos dele e da Janja no Japão. Você lembra disso? O Bolsonaro, o pessoal criticava pra caramba aí, dizer não que tem orçamento, que tem coisa secreta, que ele faz, tem gastos secretos e coisa e tal, sendo que tudo é disponível, tudo aberto e coisa e tal. O Lula, depois de apanhar lá na China, apanhar em Portugal pelo excesso de despesa, quartos caríssimos e coisa e tal, foram em Londres também, quartos de 85 mil reais, agora esconderam os gastos, não fala mais. Olha só que coisa, né? E a imprensa brasileira quietinha, ninguém fala nada, é, não falou os gastos que eles tiveram lá no Japão. Ficaram no hotel de alto luxo, lá o Anna Cronley Plaza, que o quarto mais barato é 1.500 a diária. Mas pode ter certeza que o quarto que o Lula ficou é muito mais do que isso, né? E daí, enfim, agora ninguém sabe, não pode, não pode falar, porque vai criticar o Lula. A coisa foi tão feia, mas tão feia, que até os jornalistas da Globo estão criticando o Lula nessa história. Ficou absurdamente feio. Tiveram que trazer o caso do Vini Júnior aí, de jogar um monte de acusação, que realmente foi triste, foi triste o que fizeram com o Vini Júnior. Concordo, foi um absurdo. Mas tentaram trazer isso para esconder um pouco a vergonha que o Lula está levando nesse negócio lá no Japão, né? Realmente um absurdo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.